E eu sei que você também é uma apaixonada por Nova York, tanto que quando pediu demissão, quando foi ver o que ia fazer da vida, você pegou todo o dinheiro que recebeu e torrou em Nova York. E também não se arrepende disso, porque foi incrível, né? Foi incrível. Tanto que eu vou dar uma palestra lá na Feira do Empreendedor, na Expo Empreendedor, que é em julho. Acho que é 26, 27 de julho. Alguma coisa assim. Mas eu vou participar dessa feira e eu vou falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre isso. Cadê? Deixa eu pegar exatamente a data 26... 26 de julho. É isso, dia 26 de julho. 26, 27 de julho é a data do Expo Empreendedor. E aí eu vou falar sobre isso, né? Sobre essa irresponsabilidade que eu tive de gastar todo o dinheiro, óbvio. Uma vez eu até fiz um podcast que o pessoal ficou... Nossa, que absurdo! Ela fala isso como se fosse uma coisa bonita. Para mim, é a minha história. Para mim, é a minha história bonita. Porque foi muito dinheiro, né? Que você gastou. Você conta que você andou de porte na... É porte? Na Quinta Avenida. É, é porte na Quinta Avenida. Comprou o lenço, comprou a bolsa. Enfim, estava nem aí. Como se não houvesse amanhã. É isso. Como se não houvesse. Aí quando houve amanhã, mulher, eu falei, visto, chegou. Aí você foi fazer faxina, inclusive. E a faxina, tem uma história interessante, porque quando eu cheguei de volta no Brasil, né? Eu não era mais casada, eu não tinha mais nada. E aí eu fui dividir apartamento com uma amiga minha. Eu fui fazer uns freelas de publicidade, né? Que é o que eu sabia fazer. Que é o que eu sei fazer até hoje. E aí eu fui morar, dividir apartamento com duas amigas. Com a Pata e com a Gi. E daí, era um apartamento na Vila Mariana, duplex. Eu não gostava de baixar o nível, entendeu? Mesmo que eu não pudesse, eu não gostava. Aí fui morar num apartamento duplex na Vila Mariana. Pensa grande, né, Arianna? Vamos pensar grande. Pensa grande. Tenho dinheiro para pagar? Não. Mas aí eu penso, está no pensamento. E aí eu fui morar nesse apartamento. E aí, vamos contratar uma faxina. Elas tinham grana, né? Porque elas trabalhavam na publicidade. Vamos fazer faxina. Eu trabalhava só até meio-dia. Na verdade, eu fiz um acordo para trabalhar das cinco da manhã até meio-dia na agência. De frila, né? Aí eu fazia os freelas. Enfim, aí eu tinha esse horário. Quando dava meio-dia, eu corria para casa. E aí eu fazia faxina na nossa casa. Fazia uma faxina e tanto. Eu limpava luxo, limpava os quadros, limpava tudo. Toda semana. A menina amava. Dona Margarida, que eu falava que era o nome da faxineira. E aí a dona Margarida fazia uma faxina ótima. Ela só não passava roupa. Porque eu não sei passar roupa. Aí pronto. E daí elas nunca descobriram a mulher. Tanto que quando a gente casou, eu fiquei com tanto dão na consciência. Quando a gente casou, ela falou Ari, me passa o contato da dona Margarida, aquela melhor faxineira que a gente já teve. Falei, nossa, nem falei para ela. Ela deve saber já pelos podcasts, né? Nossa, você ficou mó tempão sem contar. Que coisa. Foi a maneira que você encontrou de pagar ali o teu aluguel. A minha parte da faxina, né? Que eu não tinha como pagar. E daí elas me davam o dinheiro, as duas partes da faxina. Para a faxineira. E isso já era uma parte de pagar o aluguel. Com essa faxina, esse meu apartamento tem uma janela bem grande que dava para o outro lado da rua. É uma rua muito tranquila na Vila Mariana. Aí um cara viu a dona Margarida fazendo faxina nessa casa. E beleza. E aí ele entrou em contato pelo interfone. Ah, quem é essa faxineira? Eu falei, ah, sou eu. Ele falou, você não tem horário? Eu falei, tenho. Porque eu precisava muito de dinheiro. Aí eu falei, tenho horário. Ele falou, tá. Então a gente marcou o horário, fui lá, fiz faxina, tudo. Só que aí eu criei um problema. Por quê? Eu tinha carro na época ainda aqui, né? E eu tinha minhas bolsas da Louis Vuitton. Tinha minhas roupas Chanel. Eu andava toda de marca ainda, né? E aí eu ficava. Tinha que sair escondida do homem para ele não achar que eu estava roubando a minha patroa. Estava assim. Aí eu... Claro, o que justifica, né? Sai da faxina toda chiquérrima, né? Pois é. Imagina, menina. Aí eu fiz faxina quase um ano na casa dele, na casa da gente. E aí pronto. Era o dinheiro que eu juntava também para pagar o aluguel. E para comer, porque eu não tinha, né? O frila que eu fazia, eu não ganhava. Um 32 avos do que eu ganhava quando eu era diretora de criação. Não dava. Uau, que mudança, né? E aí... E aí... E aí...